Esse vídeo é um vídeo especial onde eu vou falar para vocês o que é que a gente deve comer à noite, o que é que é melhor para a gente comer à noite. Porque, na realidade, o ideal é que a gente coma, que a gente faça as refeições entre 11 horas da manhã e às 6 horas da noite, no máximo. À noite mesmo não é interessante a gente comer, por vários motivos. Em primeiro lugar, por conta da questão do metabolismo. À noite, nosso corpo precisa descansar para regenerar os tecidos, para consertar, para cicatrizar, para regenerar os órgãos. Isso acontece à noite. Então, durante o dia, é o momento de absorção entre 11 e 6, 7 da noite. E à noite, é interessante que quando você for dormir, você vá dormir na hora em que o teu estômago já estiver vazio e a digestão já estiver toda feita. Porque aí você vai aumentar a quantidade de GH, que é o hormônio do crescimento, e vai também aumentar a quantidade de melatonina, que é um grande antioxidante, que vai desintoxicar o corpo inteiro, que vai limpar o organismo como um todo. Então, gente, pensa nisso. É importante a gente selecionar bem o que come à noite. Não sai comendo qualquer porcaria de noite, não. Não é interessante, tá? Olha, à noite, mais ou menos em torno de 7 horas, seria o máximo para você estar comendo. E aí, qual seria a refeição ideal? Frutas e verduras. Uma boa salada, precedida de um bom prato de frutas, seria o ideal. Porque a digestão, gente, é super rápida. Porque as frutas e verduras já contêm enzimas digestivas. Rapidamente, meia hora, quarenta minutos, está tudo digerido já. E o esforço que você faz para a digestão é muito menor. Além do que, as frutas te acalmam. As frutas vão estimular o bom funcionamento dos rins. Entende? Então, as melhores refeições são frutas e saladas. Pela presença dos flavonoides, que vão contribuir, nesse momento da noite em que você vai dormir, eles vão contribuir para a regeneração dos tecidos, dos órgãos do corpo. Os flavonoides ajudam nisso. E são anti-inflamatórios também. E são antioxidantes também. Outra coisa interessante. As nozes e a banana. A banana e as nozes possuem matéria-prima para o corpo fabricar melatonina. A vitamina B6, a vitamina B9, que estão presentes na banana. O triptófano, que é um aminoácido necessário para a fabricação de melatonina. Então, quando você consome nozes com banana, eu gosto de fazer esse prato de nozes com banana. Quando eu coloco esse prato na mesa, eu como à noite, porque quando chegar mais tarde, meia-noite, já vai existir matéria-prima para o meu cérebro fabricar mais melatonina. E eu tenho uma noite de sono melhor. Então, é uma refeição muito interessante também comer nozes com banana. Então, vocês entendem que não é bom você comer comida muito pesada à noite e jantar às 10 horas da noite para ir dormir de 11h30. Agora, uma vez na vida, que você vai para um jantar, que você vai para um aniversário de alguém que você conhece, que você... Uma vez na vida, não tem problema. É normal, tá? Aí você pode fazer isso. Não vai matar você. Mas no teu dia a dia, não coma mais tarde do que sete da noite. Ah, eu vou para um jantar, não tem problema. É uma vez no mês, uma vez de dois em dois meses. Isso aí não vai fazer mal para você. Porém, o teu dia a dia precisa ser esse mais regrado mesmo. Isso é o ideal. Porque você vai aumentar a produção do GH, vai aumentar a produção da melatonina, e isso vai ser muito bom para você. Veja bem. Qual a melhor refeição para comer à noite? Refeições leves. Frutas e verduras, ricas em flavonoides. E uma dica especial são as nozes com banana. E por fim, gente, eu vou te convidar, já que você gostou do conteúdo desse vídeo que você acabou de assistir, a assistir mais dois vídeos. Esse que está aqui e esse outro que está aqui. Clica aí e você assiste esses vídeos maravilhosos que vão com certeza enriquecer você de conhecimento e ajudar você a aumentar sua saúde.